A CIDADE NO BRASIL Podem, podem, podem Finaiza, Finaiza Boa Saltou outro Finaiza, Finaiza, tá no chão Deita aí outro Boa, boa, calma Boa, boa, calma Deita aí outro É nosso, é nosso, é nosso Caralho Bora, bora, tô com vocês Negativo Boa Minha do outro, um dentro Dois dentro, dois dentro Boa Tem um na minha frente Só isso, só isso Boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Dia diperangin, dia diperangin dari kiri lu Nice Bi, satu lagi Bi Nice Boa 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 Masuk, masuk, Pak Yang dari atas turun Santai, santai, santai Reset lagi, Boa Boa, 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 boa 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 não fica quanto é mais um em ele forma de ele tiver em tarde a 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